Mais um Poços Pode Mais, Ulisses 15. E você já sabe que esse é o podcast que veio para fazer a diferença. E quem está comigo aqui hoje que quer fazer a diferença é o Valdir Inácio, que já foi candidato a prefeito por duas vezes, a deputado uma vez, e agora concorre a uma vaga na Câmara Municipal. Valdir, agora é com você. Fala para a gente quem é o Valdir Inácio. Eu me chamo Valdir Inácio, tenho 63 anos, sou nascido em Posto de Causa, no bairro da Vila Cruz. Milito na política há mais de 30 anos, frequento a Câmara há mais de 30 anos. Isso me trouxe uma experiência para que eu já tivesse sido candidato a prefeito por duas vezes, uma é deputado e atualmente pretendo concorrer ao cargo de vereador. Sua primeira vez concorrendo ao cargo de vereador, já com uma vasta experiência política, frequentando a Câmara, como o senhor mesmo diz, há mais de 30 anos. E fala para mim, Valdir, quais são as bandeiras que o senhor defende, pretende fiscalizar na Câmara Municipal sendo eleito? Então, é o papel do vereador fiscalizar o executivo e criar projetos que vêm de encontro à necessidade da população. Nesse longo período que eu frequento a Câmara, já teve algumas conquistas que teve a minha participação. Lógico que a gente não faz nada sozinho, mas um dos maiores baixos assinados da história de Poço foi iniciado por mim. E atualmente, eu estou na luta, frequentei duas vezes a tribuna da Câmara, já enviei ofício ao prefeito e aos vereadores para que se cumpra o artigo 39 do Estatuto do Idoso. Ele prega que depende do município a concessão para que o idoso tenha direito ao transporte público aos 60 anos. E o que é a minha intenção? Não é para todos os idosos, porque a gente sabe que isso aí também cria um custo para a empresa e também para o município. Isso seria após uma triagem da assistência social para os idosos mais necessitados, porque ninguém gosta de andar de ônibus, quem anda é porque realmente precisa. E o idoso que tem uma aposentadoria de um salário mínimo, ele não consegue se locomover, devido já à sua saúde, à sua idade. Então, seria ele ter direito a 60 passagens por mês, não acumulativo. Quer dizer, se ele gastou, ele pode gastar os 60 em um dia, uma semana, mas ele teria de novo só no outro mês uma recolhação. E se ele gastasse 40, ele teria direito a mais 20, entendeu? Seria 60 por mês para que ele pudesse se locomover no seu dia a dia, né? Então, essa é a minha bandeira atual. A respeito do abaixo-assinado que o senhor fez, que foi um dos maiores da cidade, né? Qual que foi o motivo desse abaixo-assinado? O motivo foi, mais uma vez, o transporte público. Sim. Os deficientes tinham direito ao transporte pela sua deficiência. E isso foi cortado em 2005. Sim. E a gente, depois de um longo abarcinado, colhendo muitas assinaturas, a cidade abraçou a ideia. E o então prefeito da época pediu para que dois vereadores fizessem um anteprojeto e, posteriormente, virou um projeto para que o exportador de necessidade especial, carente, tivesse de volta esse benefício do transporte público. Graças ao abaixo-assinado que você liderou, né? Eu iniciei, inclusive, foi matéria de trabalho de jornalismo, de duas jornalistas de postos de causa na faculdade de São João da Boa Vista, como um dos maiores abaixo-assinados da história de postos de causa. Mais de 11 mil assinaturas. Perfeito. Valdir, e agora nessa caminhada junto com o Ulisses, como que ia poder estar junto ao Ulisses nessa caminhada? Então, a gente analisou bastante com quem que a gente ia caminhar, porque eu imagino assim, o nosso partido tem que se chamar poste de causa. Sim. A sigla partidária é uma exigência da lei para que a gente possa disputar. E, analisando, a gente percebeu que o Ulisses, através da sua experiência, do seu conhecimento em Brasília como político, é a gente caminhar junto com ele. Você vê que, em um espaço curtíssimo, ele conseguiu trazer algumas verbas, de um valor bastante representativo para a nossa cidade, né? Envolvendo várias instituições, demonstrando que ele conhece o caminho para poder melhorar a cidade de Postos de Caldas. Quer dizer, esse trânsito político que ele tem pode beneficiar a Postos de Caldas no futuro, né? Ah, com certeza. A gente ficou um bom tempo sem deputado federal, nem estadual, e, nesse pouco tempo que ele ocupou uma cadeira lá em Brasília, ele conseguiu mostrar que ele tem capacidade para administrar a nossa cidade em benefício da nossa população. Valdir, agora é o momento que você vai olhar para a nossa câmera, né? E ali você olhar para o eleitor e pedir o seu voto. Não, então, é... Eu gostaria que o eleitor me desse a oportunidade para eu poder estar na câmera e que ele analisasse o que já foi feito por mim. E se eu for merecedor do voto, que ele vote 77 com 1, 2, 2. E estou junto com o Ulisses, 15.